Que bom ter tê-las cá. Ainda por cima, na noite de estreia do Louco Amor. Tu não entraste neste primeiro episódio. Não, eu entro no primeiro, mas a partir da manhã já vão começar a ver. Olha, é um grande desafio para vocês também. É, é um grande desafio. A novela que hoje estreou. São personagens fantásticas, um ambiente maravilhoso, um elenco maravilhoso. Sim, o elenco é fantástico. E curiosamente, não sei se podemos desvendar um bocadinho, mas a vossa vida vai se cruzar em termos artísticos também no Louco Amor, não é? Exatamente. Exatamente. Não, digam que vão cantar juntas. Vamos cantar juntas. As nossas personagens têm vivências completamente diferentes. Eu sou uma mulher casada, mãe de filhos. Casada com um cubano, ah não, isso és tu. Isso eu mesmo, não é? Não, mas na novela será casada com o Vitória Emanuel. E ela é uma jovem, que sem responsabilidades. Mas trabalhadora. Mas trabalhadora. Muito trabalhadora. E depois, ao fim ao cabo, vamos acabar por cruzar-nos na Broadway, que é o espaço comum, e vamos começar a trabalhar juntas e a divertirmos-nos muito. Então daqui a pouco, daqui a brevíssimos segundos, também estão a cantar ali no palco juntas, não é? Exatamente. Aliás, a vossa vida passa pelas canções. Tu já gravaste um disco, também já gravaste discos no âmbito das chiquititas, não é? Sim, exatamente. Portanto, isto de cantar é como respirar, não é? É, é, é. É a nossa praia. Estamos a juntar as duas paixões, a representação e o canto. E hoje vão imitar quem? Eu vou ser... Johnstone. E a Lianne Rimes. E gostam deste desafio? Muito. Sim. Muito, muito. Enseíamos imenso a semana inteira. E fomos muito dedicadas na escolha da canção. Identificam-se com elas? Sim. Com a canção também? A canção é mais para dedicar às mães. Exatamente. O dia da mãe. O título da canção é para as mães. Como é que se chama a tua mãe? Alcina. Alcina, é um nome curioso. E a minha chama-se Anabela. Anabela. E eu que também queria dedicar esta música à minha mãe, Anabela, que ficou com a minha filha. Portanto, isto, as mães... E a mãe tem filha? Dois anos. E tu como mãe? Sou felicíssima, sou a mulher mais feliz do mundo. Não, não tenho. Ah, pronto. Não te posso perguntar isso, mas um dia perguntarei. Olha, quem é que te vestiu que eu sei que queres falar da... Eu quero agradecer muito à Veste Couture. Estás maravilhosa. Que me vestiu e que me calçou. E o mais bonito está nas costas. Já vão ver quando eu... Ah, me tiras a minha filha. E tu, querida? É teu. É meu. Ah, é o Zara. Maravilhoso. Maravilhoso. Maravilhoso, cheio de cores. Eu tinha saudades... Ah, pois é, maravilhoso, verde, verde e azul. Tinha saudades vossas. Ah, Brilha. Já não... Eu sei que tu tens estado a fazer teatro, não é? Andaste muito pelo teatro e fizeste bem. É uma espécie de fonte onde se vai beber, não é? É para crescer. É, é nascente, digamos assim. Mas tinha saudades de os ver no ecrã. Portanto, a partir de agora, vamos matar saudades... Todas as noites em louco amor. Já matámos pelo menos as tuas há bocadinho. E agora, aula para o palco que se faz estar. Vá. Ah, dinheiro. Vamos lá. Beijinhos, Marta. Vou arrasar. Não, obrigada, eu. Obrigada. Deixa-me mostrar as costas, passa a Patrícia. Então vá lá, então vá. Ah, pronto, ela tem que ser a última. Belas costas, sim, senhora. Lá há velho, portanto, Marta Fernandes e Patrícia Candoso, para imitar Joe Stone e Leandro Lange. Obrigada. 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 Hum, how do I get through one night without you? If I have to live without you, what kind of life would that be here? Oh, I need you in my arms, need you to hold. You're my world, my heart, my soul. Oh, if you were for me, baby, you would take away everything good in my life. And tell me now, how do I live without you? How do I breathe without you? If you ever go home, how do I ever, ever survive? How do I, 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 how do I live? Without you, there'll be no sun in my sky. There'll be no love in my life. There'll be no world left for me. Oh, baby, I don't know what I will do. I'll be lost if I lost you. Oh, if you ever leave. Oh, if you ever go home, how do I, 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 how do I breathe without you? Tell me how you go home, how do I, 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 how do I live? Se você for ever to leave Baby, you will take away everything See, I met you with me Baby, don't you know that you have this day Put in my life And tell me now How do I leave without you? I want to know how to agree without you If you ever want me How do I ever, ever stop crying? Just tell me how How do I, just tell me how How do I leave? Patrícia Candoso e Marta Fernandes Parabéns Parabéns Tivemos duas artistas aqui em palco Não temos tempo para avaliar Mas Luís, só uma palavrinha e só o Presidente fala Alto nível Máximo, máximo nível Parabéns Obrigada E não deixem de ver estas artistas em louco amor Todas as noites Só dizer uma coisa Eu adoro estas minhas colegas Adoro trabalhar convosco E fizeram aqui um momento brilhante Muito obrigado para as senhores Muito obrigado Patrícia Candoso, Marta Fernandes Muito obrigado Obrigada, muito feliz Obrigada Olha como é que ficamos Obrigada 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 Obrigada